Mais uma relíquia esperando para ingressar, para fazer seu check-in aqui no Camping Lagoa Maringaropaba. Esse belíssimo vintage Mercedes-Benz provindo da nossa vizinha argentina para o meu deleite. Eu que amo os veículos antigos, estou diante da La Delfina, que é um 608 de Mercedes. Olhem só que lindo! Um verdadeiro veículo antigo. Aqui o vídeo fica um pouco torto porque ele está com o motorhome inclinado. Nós temos um tesouro frequentando Garopaba e esperando para ingressar no Camping Lagoa Mar. Eu vou ter o privilégio de filmar um motorhome Mercedes antigo que chegou aqui em Garopaba para acampar. Os proprietários já estão me aguardando em sua casa. Boa tarde! Boa tarde! Por gentileza, inicialmente eu gostaria de saber seu nome. Meu nome é Paola. Paola e? Gabriel. Gabriel. A Paola me falou que você já conhecia o meu canal, né? Eu fico muito feliz em saber que tenho seguidores fora do Brasil. Sim, sim. Mas aqui o objetivo é conhecer um pouco da vida campista de vocês. Vocês sempre tiveram um motorhome e em algum momento já tiveram um trailer, um reboque? Mas aqui... Active어. Começamos com o motorhome. Começaram com o motorhome. E foi esse? Começaram com o motorhome? Mas ele é um 1114 também? Não, não, não. Não? 608. 608. Turbinado e interculado. Ah, mas original ou o senhor daí manda? Não, não, isso... Fez depois? Depois. Tá. Compraste ele já como motorhome? Sim. Assim como está agora. Assim como está. E a montagem foi feita na Argentina? Na Argentina, no ano 89. Ah, então ele nunca foi caminhão. Ele foi montado no chassi com o objetivo de ser um motorhome. Sim. Nós o compramos em 2009. Ah, então já em 2009 vocês compraram. Em 2009, recién. Ok. E desde então tem feito muitas viagens para o Brasil? 10. 10. 10? 10? Sim. Que maravilha! Que venimos a cá, garopava. Ah, é? Todas as temporadas, então, desde que compraram? Porque se foi em 2009... Todas as temporadas, em fevereiro. Sempre em fevereiro. Sim, sim. Que maravilha! Me diga, o combustível é diesel? Diesel. Quanto vocês conseguem fazer de quilometragem com um litro de diesel? 15 litros cada 100 quilômetros. Ah, ok. Perfeito. Eu entendo porque esse é o cálculo normalmente de vocês é diferente do nosso. Claro, tem que fazer a conta ao revés. Tá. Outra curiosidade que eu tenho. Hoje, quanto vale um motorhome desses em dólares? E na Argentina não é um preço estabele. Não? Não? Varia muito. Ah. Neste momento, não sabemos, na verdade. Ah, vocês não têm... Mas lembram de quanto pagaram em dólares lá em 2009? Ou em pesos mesmo? E em pesos foi... 80... Não, não lembra. É, faz tempo. Não, não. Sim. Não lembra? Não, tudo bem. Não tem problema. Ah, fora isso, eu vi que vocês têm um rapaz junto com vocês. É filho? Sim. Um menino? Doce. Os dois meninos, dois filhos. Então, aproveitam o período de férias para viajar toda a família. Pois é. Aí, eu verifico o seguinte, ó. A acomodação lá, aquele banco gira. Gira, sim. E aqui nós temos, na verdade, nesses 608, que é um diferencial, uma sala muito ampla. Vejam vocês. Sofá cama? Não. Não? Nós, como somos quatro, não o usamos. Mas você pode ver, dê? Sim. Ah, olha. Você pode subir e tem um soporte. Ok, entendi. Nós não o usamos. Certo. Então, ele aqui é um sofá. É um sofá. Usa sempre como um sofá. Uma coisa assim que está me chamando muito a atenção é o excelente estado de conservação dele. Vocês reformaram? Não. Não? Não. Vim assim. Olha, é impressionante, porque vejam aqui, ó. A mobília, ela tem características de nova. É fórmica, é. É, a fórmica tem essa vantagem, né? Isso é fibra. Fibra. Com fórmica. Com revestimento em fórmica. Então, o armário foi feito em fibra e depois revestido em fórmica. Mas eu estou deslumbrada, é com os puxadores. Isso chama muita atenção. E outra coisa, assim, impressionante aqui, ó. Dobradíssima. Dobradíssima. Que quando o material é de qualidade, daqui 20 anos eles vão estar no mesmo estado de conservação. Então, outro detalhe que me chamou a atenção são os armarinhos lá na frente, ó. Que deve ser assim para guardar coisas em geral, as coisas mais de viagem, né? Sim. Certo. Documentos. Isso. Acá temos botiquim de emergência. Sim. Ok. Utensílios de emergência, documentos. Isso. Perfeito. E isso aqui também, eu não sei o que que é. O que? Ar condicionado. De viagem. De motor. Ele tem ar de motor original? Original. Ah, o Mercedes argentino 608, então... Claro. É que os Mercedes do Brasil são feitos na Argentina, né? Sim. Mas nós, por exemplo, temos um 608, lógico que o nosso é 81. Não tem ar de motor. Então, isso foi colocado depois, quando montaram a casa. Está compreendido, agora está explicado. O que criou um conforto a mais. Vocês viajam, então, com o ar ligado. Porque ele é de motor, né? Um pouco ajuda... Sim, a refrescar, né? Além disso, o ventilador que funciona também, né? Também funciona para os dois lados. Olhem lá, ó. Olha, e são, ó, dois ventiladores, por sinal. Olha, sim, ele é giratório. Sim. Perfeito. Se você regula... Se você regula... Se você pode ir para este lado... Ok, sim. E onde viajam os meninos? Porque precisa, sim, tudo de segurança. Está lá, está lá, cá. Ah, estão... Ao todo... Ah, olhem, e com isso a gente já percebe um amplo baú. Ah, sim. Embaixo, olhem ali, ó. Pode carregar muitas coisas. E olhem, e ó... Hum, muito organizado. Parabéns pela organização. Outro detalhe, ó. Ah, sim. A montagem foi muito bem feita. Vocês sabem a empresa argentina que faz essas montagens? Empresa se chama Mancos. Manco. Mancos. Mancos. Porque é Manfredi, é o nome do homem e o filho. É uma palavra armada. Ok. E ela existe até hoje? Sim, sim. E ainda faz montagens lá na Argentina? Outro detalhe que me chamou a atenção é a lateral da TV vermelha. Porque você chama de roxo. De roxo. É. E também já estava assim. Não, não. Esta é a que nós colocamos. A vocês colocaram. Em 88, quando foi feita, a televisão era outra tecnologia. Certo. Então, nós sacamos e pusimos essa. E 12 volts, só conseguimos em roxo. Em Uruguai. Mas, na verdade, vocês não imaginam o que ela dá de charme ao motorhome. Talvez na hora que vocês compraram, não pensaram que ela ficasse tão charmosa aqui dentro do motorhome. E ela dizia, chama atenção, né? Chama atenção. Eu sou apaixonada pelo vermelho. Eu quero chegar na cabine, com licença. Está cheio. Olhem só. Impecável. O revestimento. Aqui do motor? Esse é o motor. Da tapa do motor, sim. Olhem que maravilha. E também um amplo espaço aqui, ó. Para dirigibilidade. As portas aqui, no caso de acesso, são laterais ainda. E, além, claro, da porta de entrada da casa, né? Aí, outra coisa que me chamou muita atenção nesse motorhome é a questão das janelas. Isso é uma montagem na Argentina meio que padrão, que eles deixam essas janelas amplas. Sim. Para ter mais vista. Claro, com isso você tem mais luminosidade e você também não depende tanto da luz artificial, né? Com telinha mosquiteira, né? Mosquiteira. Olhem ali, ó. E tudo impecável. É impressionante. Não dá para acreditar que isso é um Mercedes 1988 e que não recebeu reformas. Não, não. Porque ele ficou impecável. Aí, para o outro lado, aqui, ó. Nós vamos ter ainda uma ampla sala de refeições em L. Que ela tem aqui o sofá, com baú também. Olhem só. Tudo organizado. A forração impecável. E a cada vez. Olhem lá. Maravilhoso. E eu percebo que a mesa, ela amplia. Sim. A mesa... Em revestimento de fórmica. Uau! Isso significa que podem fazer refeições aqui no mínimo? Nove. Nove pessoas. E ele é documentado para nove pessoas dormirem e viajar ou não? Em Argentina, não... Não tem isso? Não. Ah, é? Viajam todo o que querem. É mesmo? Não, podem viajar nove. Nós não temos postos os cintos para nove. Porque não... Lógico. A gente precisa, viajamos quatro. Olhem, então, a sala. Eu até vou me afastar um pouco mais para ver o charme da sala desse motorhome. Com o complemento aqui, ó. Nós aqui no Brasil, esse estilo aqui era muito usado em camas antigas. Porém, nesse motorhome, simplesmente ficou magnífico. Eles têm uma sala de estar muito maior que a grande maioria dos motorhomes novos aqui no Brasil. Você que segue o meu canal sabe disso, né? E aí, vamos fechar isso, porque a gente ainda vai continuar um pouco aqui na sala. Porque eu quero demonstrar um outro detalhe, que é um diferencial. Aqui o teto foi coberto com uma forração, né? A alfombra, nós dizemos. Um tapete. Como um tapete. É como se fosse um tapete. Está certo. Porém, tem uma clarabóia que vem ventilar, além daquelas amplas janelas. Porque nós temos que considerar aqui, ó, que todo esse ambiente da sala, ele tem janelas. E ainda há clarabóia com a telinha mosquiteira. Abrimos? Vamos abrir? Olha o detalhe ali. Tem, tem um bichinho ali. Olha que delicadeza. Está. Eu gosto muito das clarabóias. Eu tenho uma no motorhome e faz uma diferença. Em o viagem, ajuda muito. Ajuda a circulação, porque você não pode deixar as janelas abertas, né? Em viagem, então faz toda a diferença. Este também se faz... Abaixa? Abaixa para ser cama. Ah, então, olha um outro detalhe. Aqui nós temos... Como é que funciona? Veja? Hum, é uma manivela. Ele vai girando a manivela até que ela se posicione... A mesa vai se posicionar, na verdade, na função de amplitude, para botar uma almofada ali em cima. Sim. Ela tem um encosto ali, ó. Ok. Perfeito. Aí você puxa... E faz a montagem. Deixou mais uma vez vir aqui para fazer uma nova demonstração, ó. Por isso que vocês não têm necessidade de usar o outro lado, na verdade. Porque tem mais essa opção de cama ali. Aqui nesse ambiente nós concluímos ou algum item que eu tenha esquecido? Porque daí eu vou me posicionar agora daqui para lá. Ah, nós não falamos do piso, que também está em perfeitas condições. É um revestimento emborrachado, né? Sim. E não foi reformado? Não. Não, não. Fácil de limpar? Sim, fácil de limpar. Eu quero agora pegar, então, a tomada, ó. Eu estou na cabine, eu vou demonstrar e eu já vejo um armário lá com uma portinhola. É acrílico aquele material da porta? É vidro. Vidro. Vejam só. Então, nós assim começamos a demonstrar a cozinha. Lá para o lado da esquerda, nós vamos ter aquela parede também, revestida em fórmica, com a geladeira duplex, por sinal. É original também? Não, não. Essa vocês colocaram? Sim. Originalmente era a gás. Ah! A gás, sim. E agora ela é só energia? Agora é 220. 220 com um conversor. Tá certo. Aliás, falando na questão energia, vocês só têm a opção de inversor e conexão na luz, ou tem gerador, placa solar? Temos gerador, bateria e com conversor. Placa solar ainda não. Mas o gerador por si só já resolve, né? Quem tem gerador não. Para um caso de necessidade. Sim, exato. Aliás, de que cidade vocês são da Argentina? Buenos Aires. Buenos Aires. Então, levam dois dias para chegar em Garopaba, né? Dois dias. Dois dias. Então, tá bom. Eu vou continuar demonstrando lá a cozinha. Aí nós vamos ter, como eu falei, para um lado. Ah! E aí, detalhe, ó. Temos aqui o painel. Claro. O painel. Câmaras sépticas. Dois, tanque dois, de águas gris, Câmaras sépticas. Ok. E este é o voltaje. A voltaje, sim. Que também tem... Aqui a bomba d'água, no caso? A bomba d'água. Agora está apagada porque no camping conectamos diretamente a água. Vocês então deixam a mangueira ligada sempre. Diretamente. Aí não precisa da bomba. Perfeito, ó. Aí vamos começar aqui pelos armários aéreos, do ao vidro, ó, trabalhado. Aí. Olha lá. Olha aquele... A senhora é extremamente organizada. Estou impressionada. E, ó, mais uma vez o detalhe aqui dos puxadores. E olhem outro charme aqui, ó. Sim. A cartel... Distractor. Distractor. Ó. O exaustor totalmente disfarçado com o revestimento. Aí nós inclinamos, vamos ter um fogão. Sim. Em quatro bocas. É um fogão ainda como se fosse de uso em casas fixas. Sim. E aí, ó, a área seca entre fogão, a pia, é um alumínio anodizado, esse aqui. E abaixo, olha o charme. Tudo bem conservado. Pois é, eu estou vendo aqui o que... Calefactor diesel. Vocês têm caletação nesse motorhome. Tá, ela funciona como? Aí no caso, você... Como é que você aciona para que ela funcione, já que é diesel? Acá está o panel. É um tanque, se vê a entrada. Calefactor diesel. Calefactor diesel. Calefactor diesel. E daí, nesse caso, tem lá o tanque de combustível para esse abastecimento. Quanto tempo vocês conseguem usar com esse tanque, a calefação? Isso tem um período de consumo que eu quero? Sim, consome, eu acho que um litro cada quatro horas. Ah, é super econômico. Sim, sim, econômico. Igual, temos outra... Reserva. Calefacción a gás. Ah, você tem a opção. Isso é no caso de muito frio. Que há risco de que o gás se congele, senão não se usa. Tá, e a calefação a gás, aí ela funciona na botija normal, na garrafa normal? Sim, sim, garrafa normal. Ok, e onde é que ela está? Aqui, ó. Então, ó. Com o gás normal, que aqui no Brasil nós chamamos de botijão, na Argentina é garrafa. Aliás, reabastecimento da garrafa. Como é que vocês já vêm prevenidos? Porque isso no Brasil é um problema, né? Já traemos dois. Ah, vocês... Igual agora cá, no camping, não usamos muito. Não se usa. Ah, sim. Não faz muitas refeições. Não, não... Calefacción, no verano, não se usa. Isso. E na cocina... Usamos abaixo. Ah, lá na rua. Usamos abaixo. Ok. E o banho, só para o banho? O banho é a gás? O banho, sim. O banho, sim. É, sim, tem que usar a gás, então. Sim, tem que usar a gás. Se não vai usar o do canto. Mas muito pouco, com dois botijões... Sim, você tem praticamente um ano. Eu, com dois botijões, eu consigo ficar um ano sem troca. Sim, sim. Não se gasta tanto assim. Nós sabemos ser econômicos. Claro. Outro detalhe que me chamou a atenção é a cortina. A cortina. Linda, olha só. Já está meio... Já está para trocar. Está a ponto de trocar. Combinando com a decoração da fórmica. Com licença, agora eu vou chegar no ambiente... Tranquilante. Aqui, dos cômodos. Além de todas aquelas acomodações, vejam o detalhe. Esse motorhome tem tri-lixe. Então, como eles estão viajando com dois meninos, tem a cama de cima, depois a do meio. E lá embaixo, usa-se para guardar as coisas em geral. Na verdade, é como se fosse um depósito, né? E ainda sobra espaço. É impressionante o quanto de cômodos e como é confortável esse motorhome. Aí nós chegamos no banheiro e eu já vejo um outro detalhe. Banheira. Coisa que no Brasil não tem motorhome. Temos aqui uma banheira. E olha o revestimento. Todo informe, cara. Que luxo. Detalhe, ó. Do roda-forro. Os arremates nos cantos. Lindíssimo. O teto com uma clarabóia. Aqui ela funciona também como exaustor, desumificador, né? Além de ter a janela. Você tem a janela no banheiro. Sim, sim, sim. E o revestimento, ele é todo em fórmica. Amplo espaço lá no vaso sanitário. Vocês têm os três reservatórios, porque eu vi lá no painel, né? Então, tem das águas negras, águas cinzas e o águo potável. E aqui no canto, ó, a pia, no inox com o armarinho. E acima temos ainda o guarda-utilidades de banheiro, o espelho, a iluminação. Então, aqui tem mais alguma função ou é só a iluminação? Não, é uma iluminação, sim, sim. Ok. Mas se queimou. Ah, é 12 volts, então, no caso. E depois tem essa... Em LED? Em LED, sim. Ok. Esta é por... Se move a mão, se prende e se apaga. Ah, ela é removível. E essa aqui? Removível, não. Não? Não, não, não. Apaga por... Contaço. Saluda-lhe, sim. Ok. E a da noite... Você passa a mão e a desliga. E aqui ela fica com uma iluminação de segurança, no caso. A da noite... E depois baja e sube a potência. Ah, olhem só o detalhe. Ela regula a iluminação. É uma reguladora, além da iluminação noturna, faz a regulagem lá. É um sensor? É um sensor. É um sensor. Gênial! Estamos nos compreendendo. E aquele equipamento aqui no canto? É uma luz. Ah, também é uma iluminação. De leitura? De leitura. Ok. Para cada uma tem. Sim. Mas além disso tem janela. Sim. Vamos descer. Janeiras e doces. Ok. Vamos lá embaixo. Também. Também com janelas. Então, são três camas, três janelas. São entros. E aí nós entramos no ambiente do quarto do casal. Com uma cama muito ampla. Olhem aqui, ó. Vocês conseguem lembrar o tamanho que ficou essa cama? Porque ela é gigante. É grande? 1,30. 1,30 de largura. Por 1,90. 1,90. Com um guarda-almoada atrás. Ah, sim. Então, lá, ó. Parede. Onde tem as cortinas, janelas. Dois ventiladores. E olhem mais uma vez os armarinhos. A delicadeza. Vejam o acabamento lá ao fundo. Eu estou encantada com esse veículo. E muito feliz que vocês deixaram eu filmar. Porque quando vocês estavam lá na rua, eu já estava desesperada para conhecer o motorhome. Iluminação de leitura em ambas as laterais. Aí, aqui, o armário, né? Sim. Esse você abre por cima. Esse é um perfume. É um arrancoso. Olha aqui, ó. Ainda um amplo armário. E abaixo da cama? Armário ou não? Aí vem para o lado de fora. Aqui, abaixo da cama. Abre para o lado de fora, já. Aham. E aqui, um pequeno... Um pequeno baúzinho. Ok. Perfeito. E ainda eu não falei. Ali... Esse... Janela? Não. Não? Olha! Eles, além de tudo isso... Além da janela lateral... Esse, sim. Janela. Ali, janela e lá, é, na verdade, uma parede transparente. É. E aí, nós temos mais um armário aqui, ó. Um armário, sim. Com esses puxadores que são muito charmosos. Cajão. Ok. E armário que ponemos. Os calçados. Perfeito. Tudo bem revestido, bem conservado. E a porta, ó. Que vem a dar privacidade para o casal. Quer dizer... É magnífica essa montagem. Encantadora. Eu imagino que hoje eles devem estar fazendo montagens belíssimas. Sim. Se já em 88 faziam com todo esse acabamento. Com todo esse charme. Nos dias atuais, devem fazer coisas... Sim, sim. Muito bem feitas. Confortáveis. Porque, por exemplo, o que eu gosto muito de salientar é essa área de circulação quando você está fazendo refeições na cozinha. Pode passar aqui. Isso. Sem problema. Você tem amplitude. Você se movimenta. Sim, sim. E aqui no corredor, ó. Eu não havia falado, mas nós temos a porta do banheiro. Sim, sim. Toda revestida em fórmica também. Olhem ali, ó. Dentro e fora. E aí você tem uma parede com um excelente acabamento. Com que peso ficou esse motorhome? Vocês conseguem lembrar do peso? Porque ele agregou bastante peso, né? É mais ou menos 4.800 quilos. Não é tanto. Porque muitos dos muebles são fibra. Sim. Então, é liviano. E como ele foi feito carroceria, a carroceria é fibra também ou alumínio? Não, não. É chapa. Chapas galvanizadas, nesse caso? Não. Chapa de acero. Chapa de acero comum. Pintada. Não galvanizada. Chapa pintada. Chapa pintada. Ok. Beleza. Tudo isso é fibra. Sim. É por isso que ele fica mais leve. Isso é fibra. Na verdade, ele põe só uma lâmina de fórmica. Fórmica também. Sim. É aquela lâmina fininha de fórmica. Tudo fórmica. Não é melanina. Tudo fórmica. Perfeito. Entre e fora com todos os retrácteos. E esse gancho aqui, ele tem alguma função? Sim. A pendura aquele outro lado. Porque, tá, quando eu estava filmando, eu não cheguei a pegar esse. Se na verdade, ele vem a pendurar no caso de ter que levantar. Perfeito. Nunca lusamos. É. Se a família ficar nos dois meninos, e mesmo que eles casem, ainda tem espaço. Que idade tem os filhos de vocês? 20 e 16. É admirável que eles ainda viajem. Sim. Principalmente o de 20. O de 20. Viene, viene. Terminamos aqui de mostrar a parte interna. Que daí eu gostaria de ir para a parte externa. Por enquanto, muito obrigada. E vamos mostrar o exterior. Começamos a demonstrar o exterior. Eu já havia perguntado. Esse Mercedes, na cabine, ele tem as viseiras. E lá em cima, são as buzinas? Olha só o charme. O Lá Delfina, em homenagem a alguém, o nome ali? Já o traí, nem ia posto. Ah, ok. Beleza. Pois é. Aí, vejam o detalhe. Tudo isso que está aqui embaixo do todo, veio com esse motorhome 608. Isso veio lá dentro ou tem baús na parte externa? Um pouco e um pouco. Casi tudo lá dentro. Ok. Aí nós temos mesa, temos banco. Lá é um frigo? Sim. Frigo bar, água mineral, forno, máquina de lavar lá no fundo? Sim. Nesse compartimento aqui, guarda alguma coisa? Aí está na proteção de gás. Ok. As reservas, olhem só. Esses aí não tem problema. Eles vêm muito prevenidos. Tem luz. Com iluminação, inclusive. Abastecimento de água aqui. Sim. Perfeito. Aí nós temos a porta, ó. Sempre falando que eu já tinha mencionado lá dentro, a porta para acessar a cabine é separada. Não é que nem no Brasil que normalmente se entra na porta da casa para acessar a cabine. Todo. Com outro diferencial, ele tem uma caixa que vai, quando fecha, ó. Ele entra dentro daquela caixa lá com iluminação. E eles ainda colocam uma saia de proteção aqui embaixo, ó. Para o vento? Para o vento. É. Com presilhas, ó. Eles vêm muito preparados para o nosso litoral, que é ventoso. Porque, claro, o cabo, o dia que resolve dar vento, e principalmente o vento que vem dali, do sul, é judiado. Aqui da geladeira, né? Sim. Ok. E aqui, o que que é? Da calefação? Da calefação. Ah, vejam só. Ó, a linha saia, inclusive, protege aqui o pneu, ó. Tudo isso, gente, veio no motorhome. É impressionante. O que cabe de coisas nesse motorhome. E mesmo assim, ele não fica pesado. Aí nós temos a máquina de lavar roupas, que é indispensável, né? Ainda mais quando você viaja com filhos, né? Mas eu acho muito importante termos a máquina de lavar roupas. E nesse compartimento aqui? Ah, ó. O que eu estava procurando, eu acabei de achar. A fábrica. Essa é a fábrica, sim. Você não poderia abrir, por favor? Bah! Olhem o tamanho da túlia, tudo organizado. Não está no organizado. Para mim, está muito organizado. E ele tem o suporte para moto na traseira. E arriba, as bicicletas, que agora... Ah, ó. As bicicletas ficam ali, ó. Vejam só. Ele tem suporte para as bicicletas na traseira de cima. A escada, para acessar o teto. E um bagageiro lá em cima ainda, né? Esse motorhome, então, tem o bagageiro. Por outro lado, vamos ver o que nós temos. Mais uma túlia, outro bagageiro. Também enorme. E aqui você tem um fechamento ainda. Se você quisesse fechar o todo, o todo poderia. Olha ali. Aham. É, tem muita túlia. Aquelas três janelas é que são as que eu mostrei quando eu falei do triliche, ó. Aqui, a janela, que é a janela do quarto. E eu quero demonstrar a parede transparente em vidro fumê. Maravilhoso. Eu estou deslumbrada. Eu que sou apaixonada por veículos antigos e eu não tinha vídeo no meu canal desse modelo. E estava desesperada para fazer um vídeo desse modelo de Mercedes argentino. Porque na Argentina eles são comuns, né? São comuns, sim, sim. E aí falamos das janelas do triliche. Depois nós temos a janela da cozinha e mais bagageiros, ó. A entrada da luz que está lá, né? A entrada da luz. Acá está o cargador de bateria. Olhem aqui, ó. Também com iluminação. Tudo identificado, o que facilita o manuseio. E na outra túlia? E aí está o gerador. Ah, esse que eu queria chegar. Vejam o tipo de gerador. Ele é diferente do que nós conhecemos, ó. Aqui abastece o diesel, no caso? Diesel, este é o da calefação. Ó, quando nós estávamos falando lá que tinha um recipiente para abastecer o diesel da calefação, abastece por aqui. O diesel é o mesmo que vai no motor? Sim, sim. Mesmo? Depois temos mais um. Bateria. Ali, é uma ou duas? Não, três. Ah, três. Três baterias. Olhem ali, ó. Dificilmente vocês vão ficar sem energia. Difícil. Aí sim, aqui do motor. E mais uma vez, aí nós chegamos na porta que acessa a cabine. O La Delfina, que é uma identificação do motorhome. O modelo do Mercedes, que é um 608. Venham para cá, por gentileza, para nós terminarmos o vídeo. Ó, eu vou pegar mais a distância aqui, para demonstrar uma ampla. Vamos nos postar mais na lateral aqui. Isso, aí tá bom. Muito obrigada. Pessoal, eu peço desculpas por terem incomodado vocês. Eu sei que vocês estão descansando, estão de férias. Mas você que sabe meu canal, sabe que é uma paixão. Isso, para mim, já virou um vício. O que precisarem de mim, eu sou vizinha de vocês aqui no camping. Estou às ordens, tá? E boas férias. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigada.